Vá longo em casa. No momento em que estar em casa é um dever, vamos ter entrevistas interativas com os dentes do Conselho. Assista, faça perguntas ao convidado e dê a sua opinião. Vamos interagir mais, vamos partilhar mais, vamos dar mais informação importante. Se puder, fique em casa. O Conselho do Canal Regional de Valongo. Ora, muito boa tarde. Bom dia, peço desculpa. Cá estamos de novo. Falta pouco também para chegar à parte da tarde. Cá estamos de novo para mais um Valongo em casa. Desde já pedimos desculpa pelo atraso, porque temos que afinar sempre situações técnicas. Começo por agradecer a vossa presença. Alfenacampo, Sobrado, Irmezinho de Valongo, todo o Conselho de Valongo. Nós estamos aqui desde o dia 23 de março para vos servir, para vos ajudar, para vos apoiar em tudo o que for possível. Neste sentido, ou seja, usando o nosso meio de comunicação. Por favor, contatem-nos. Há muitas associações, clubes e lojistas, comerciantes, empresários. Queremos trazê-los todos até aqui e falar um pouco de como é que está a ser as vossas vidas e num momento tão complicado como este que temos e devemos estar em casa. Como tenho feito até aqui e tenho anunciado em todos os meus programas no início, é informando a quem está em casa dos bens e serviços que nós neste momento, e felizmente agradecemos a todos eles, que têm neste momento as portas abertas. Começo por em Valongo, Barril, em que tenho aqui o contato 918152834. Todas estas indicações que eu vou passar neste momento, vocês podem consultar na página oficial do canal Regional de Valongo, do Facebook, que também lá estão fixadas. Temos também em Valongo, também, mantém em Valongo, o supermercado Belinha. O número é o 22421368 ou 919646152. Tenho aí os horários afixados, como podem ver, de qualquer maneira, basta ligarem que tem todas as informações. Temos, já agora saltando até a ofena, temos o Cerejinha, o Mini Mercado. Os contatos são o 22969-2402 ou 917491704. Voltando a Valongo, temos churrasqueira de Valongos. Tenho o número 22421-0223. Todos estes serviços que eu tenho mencionado até aqui, têm takeaway e fazem entrega ao domicílio. Temos, depois, voltamos à ofena, temos o Ravana e Café. Também tem pratos do dia e tudo mais. O contato é o 22-016-1947. Temos, vamos até a Irmezinde agora. Irmezinde, temos a churrasqueira da estação de Irmezinde. O contato é o 22917-0305. E que reabriu ontem, em Valongo, temos o restaurante A Regional Valonguense. 22422-3299 ou 936-06-0353. Hoje, nós temos como nosso convidado Tiago Sá Balão, um dos psicólogos que tem-nos deixado todos os dias de segunda, desde esta segunda que tudo começou, tem-nos deixado algumas dicas. Eu, dentro de momentos, vou chamá-lo à conversa. Peço só uns segundos. Como eu estava a dizer, dentro de momentos vou chamá-lo ao Tiago Sá Balão à conversa, do que nos vai falar um pouco do seu percurso, até chegar a psicólogo, e muito mais, e vai dar algumas dicas aí para casa. e espero, quanto com a vossa participação. É fundamental a vossa participação. E esse é o objetivo número um deste programa, é que vocês hajam uma interatividade e vocês colaborem, estejam connosco, que esse é o nosso objetivo. Para isso é que este programa deu o arranque no dia 23 de Março. Eu vou, de imediato, lançar o Tiago. Entretanto, vamos... Vamos até ao Tiago. Só uns segundos. Bom dia, Tiago. Agora em direto para toda a gente. Como é que estás? Olá, João. Bom dia. Estou bem, obrigado. Espero que, com a ti também, com todas as pessoas que nos estão a ouvir, também estejam bem. E, em primeiro lugar, agradecer o convite, não é? Por poder estar a partilhar algumas dicas e algumas reflexões de segunda a quinta-feira. E hoje, por estar aqui em direto e poder falar um pouco sobre o meu percurso, dar também aqui algumas dicas e responder às questões que possam ser levantadas. Alguma mensagem já do início, lá para casa? Sim, quero agradecer o facto de estarem desse lado a ver este programa. É muito importante este tipo de iniciativas e deixo-me parabenizar-te, não é? Parabenizar o canal por este tipo de iniciativas. E acho que é sempre um contributo muito grande, seja um psicólogo ou uma pessoa de uma outra área qualquer, poder partilhar um pouco do seu conhecimento da sua experiência e, como estavas a dizer, numa fase inicial, ainda mais importante, as pessoas poderem participar, as pessoas poderem colocar questões para poderem ver esclarecidas. Numa fase em que estamos, que é preciso muita força, muita coragem para superarmos a pandemia e para conseguirmos superar os desafios também que nos são a ser lançados. Portanto, é esta a mensagem de força para as pessoas. Tiago, eu começava por te perguntar como nasce esse gosto, essa paixão pela psicologia? Assim, ora, é se calhar difícil conseguir perceber exatamente onde é que ela nasce. Eu podia começar por uma coisa, uma questão que é colocada muitas vezes às crianças, que é o que é que queres dizer quando fores grande, não é? E eu recordo-me que, quando estava naquilo que se chamava escola primária, agora primeiro ciclo, eu recordo-me que aquilo que eu queria ser era bombeiro voluntário. Atenção! E por isso, se calhar, eu procurando ver onde é que nasce esta minha paixão por trabalhar com o solo e, em verdade, para a psicologia, se calhar parte também um bocadinho daí de querer ajudar os outros, não é? A profissão de bombeiro, de ajudar os outros. E este lado mais altruísta. Portanto, isto olhando assim bem lá para trás. Na verdade, depois, eu fui fazendo o meu percurso quando cheguei ao 9º ano, quando terminei o 9º ano, depois no secundário eu tive de escolher uma área e escolhi ciências e tecnologias, mas depois acabei por mudar para aquilo que é agora ciências socioeconómicas e, a determinada altura, durante três anos, a minha ideia era seguir o marco, uma ciência social, não é? Económica, economia ou, eventualmente, a gestão. Como é que eu fui ter a psicologia? Foi por um acaso, e eu não sei muito bem porquê, que eu, no 12º ano, tive a iniciativa de ir a falar com a professora da psicologia de uma turma, que era uma turma de desporto, e pedi para assistir à aula. E fui assistir a uma ou duas outras aulas, já não me recordo ao certo, e fiquei completamente apaixonado pela psicologia. E ao ponto de depois ter que ficar um ano, só um ano, a fazer a psicologia para poder entrar para a faculdade. Por isso, no secundário, foi esta descoberta que eu fiz, assim, à última hora, para depois enverdar para o campo da psicologia. Sendo que, curiosamente, depois, quando me candidata à faculdade, primeiramente entrei em ciências de educação, e só depois é que fiz a transferência para a psicologia, e foi por aí que depois fiz o meu caminho. Não sei se respondi igual. Acho que sim. Tiago, começava por-te... Pronto, face a esta situação, que nos leva a todos estar em casa, e tu como psicólogo melhor que ninguém, como é que tens organizado todo o teu dia-a-dia? Sim, é uma boa questão essa, não é? Que é os psicólogos, para além de darem dicas, também como é que se organizam, não é? É importante perceber uma coisa, que é, nós mesmo sendo psicólogos, e mesmo trabalhando com a inteligência emocional, com as emoções, enfim, e procurar resolver todas essas problemáticas, obviamente também vivenciamos alguma ansiedade, alguns medos, etc., e é importante que isso fique claro para toda a gente, não é? Como se costuma dizer, todos somos humanos, e por isso isso faz parte de nós. Agora, como é que eu me tenho organizado? Em parte é fácil, em parte é difícil, e vou explicar porquê. É difícil porque, obviamente, as condições são diferentes, e a minha esposa está em teletrabalho, e depois há que fazer a gestão, as minhas consultas também foram transferidas para a vida chamada, e por isso depois há que fazer a gestão com o filho, também, filho pequeno, e nesse sentido, a exigência acaba por ser muito grande, não é? No entanto, qual é que é a parte fácil? A parte fácil é que, enfim, já estou habituado a fazer a gestão do meu dia, felizmente, tenho muitos interesses, e tenho muitas coisas para fazer, e isso permite-me muito facilmente ocupar o meu tempo, porque tenho, e gosto, de ler, de organizar cursos, de preparar as consultas, portanto, há todo um conjunto de coisas que, em termos profissionais, eu já fazia, e por isso continuo a fazer, com algumas limitações. Em termos familiares, obviamente a gestão acaba por ser um bocadinho mais difícil, mas na verdade, até tenho tido, digamos, muitos ganhos, porque acabo por estar mais próximo das pessoas que gosto muito, e acabo por ter aqui grandes ganhos nessa convivência, e poder criar aqui outros tipos de brincadeiras, etc. Portanto, a gestão é um bocadinho, é esta nesta fase, ao mesmo tempo que tenho que estar muito atento, enquanto profissional, tudo aquilo que se vai passando, e mesmo o próprio impacto, enfim, na saúde mental, e nesse sentido, tenho tido o tempo muito ocupado. Quando se tem o tempo muito ocupado, de facto, permite que a gestão seja feita de outra forma. Agora, claro que é preciso planear bem as coisas, para conseguimos dar conta do recado, e com objetivos bem claros. Tiago, isso não deixa de ser, no fundo, uma dica bastante importante. Nós temos que, numa fase destas tão complicada, mantermos o quanto mais ocupados, melhor, ou seja, o nosso cérebro a pensar, a exercitar, melhor, verdade? Sim, é verdade. Eu não diria que, quanto mais ocupados, melhor. Há um nível de QB, não é? Encontrar aqui um ponto de equilíbrio, na nossa ocupação, porque também acho que é uma coisa, e podemos, se calhar, avançar um pouco para esse tópico, que é importante dizer, nós também precisamos de tempo, para parar, e para refletir, sobre tudo isto, o que está a acontecer. É uma das minhas grandes preocupações, é realmente que as pessoas consigam ter tempo para parar um pouco, para escutar também algumas pessoas que vão falando, nos vários veios de comunicação social, etc., quer da ordem dos psicólogos, que de médicos, quer de várias áreas, e que nos permitam, de facto, ter uma reflexão profunda, quer em termos de sociedade, quer também em termos individuais, e nas próprias dinâmicas familiares, etc. Portanto, respondo a essa questão, sim, é preciso nós ocuparmos o nosso tempo, com coisas que nos sejam úteis, e às vezes também com coisas que nos sejam, entre aspas, inúteis, digamos assim, ou seja, também podemos escutar, podemos descansar, podemos não fazer nada, podemos ver determinadas coisas, que até possam, digamos, muito a saudade, se nós também precisamos desse espaço, e desse tempo. Portanto, é encontrar aqui este equilíbrio, porque também se nós estivermos, carregados de tarefas, o que nos vai acontecer é que perdemos esta oportunidade de pensarmos um pouco sobre tudo o que nos está a acontecer, que realmente gera aqui as transformações. Tiago, perguntava-te, como é que tens, quais são os grandes desafios que encontraste agora fruto desta situação, os teus maiores desafios neste momento? Meus pessoais ou em termos globais? Em termos globais. Em termos globais. Sim, há aqui um desafio que é, nós vivemos na sociedade da informação e da desinformação, não é? E acho que nós precisamos de ter esta grande capacidade de conseguirmos filtrar muito bem a informação que é passada. Há pessoas que conseguem mais facilmente conseguir, mesmo lendo um conjunto de coisas que possam não corresponder à realidade, mas estando a par disso, daquilo que é produzido nesse sentido e conseguir filtrar muito bem e depois tendo uma posição muito crítica sobre tudo isso e, portanto, fazer depois uma leitura, digamos, mais correta, mais acertada da realidade. Mas para quem isso acaba por ser prejudicial, o consumo excessivo de determinado tipo de informação, parece-me que é obrigatório deixar de ler tantas coisas que acabam por não ter muito interesse. E acredito que é uma das dicas que eu mais tenho passado para as pessoas que vou acompanhando e que estão a ter algumas dificuldades nesta fase, que eu tenho sentido que tenham sido verdadeiramente eficazes. Que é mesmo as pessoas não estarem só a ler sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, e não estarem a ler tudo aquilo que vai sendo passado nas redes sociais, ao nível de uma forma bastante credível, com fontes credíveis ou outras não, e conseguirem fazer esta gestão muito boa. E depois, quando as pessoas aceitam esta sugestão e acabam por introduzir no seu dia-a-dia, o feedback que me dão é bastante positivo e que conseguem diminuir bastante os seus níveis de ansiedade, a sua inquietação, etc. Este é, de facto, um aspecto principal e um grande desafio para as pessoas, que não é por nós termos muita informação que nós vamos estar mais bem informados e mais bem preparados para lidar com as situações. É, de facto, que nós conseguimos fazer aqui uma seleção muito criteriosa de informação que nós temos e aproveito para dizer para que as fontes mais credíveis nesta fase obviamente a Direção General da Saúde, Organização Mundial da Saúde e o excelente trabalho, é importante dizer isto, que a ordem dos psicólogos está a fazer e o material que está disponibilizar no seu website para as pessoas, para as crianças, pais, para a questão do teletrabalho, para os idosos, para os profissionais de saúde, abarcando aqui todas as pessoas com informação útil, credível, não é? E por isso acho que por aí as pessoas podem ganhar muito. Este é um dos grandes desafios que as pessoas acabam por encontrar. o outro desafio é esta oportunidade como falei há pouco das pessoas poderem refletir e eu aqui gostava também de fazer uma chamada de atenção, se puder. Força, força. que é o seguinte, eu já vi alguns vídeos a dizer obrigado o Covid-19, a gratidão ao Covid-19 por, no fundo, nos estar a permitir ter estas coleções e mudar aqui um conjunto de coisas no mundo. Eu acho que é preciso ter algum cuidado com as palavras que nós utilizamos e com as coisas que nós dizemos. E temos que distinguir muito bem, uma coisa é nós percebermos que com uma crise, com uma situação difícil como é uma pandemia, com esta situação do isolamento, enfim, com um conjunto de coisas que estamos a viver, é nós conseguimos perceber que pode ser uma oportunidade e é uma oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa vida em sociedade, sobre a forma como a sociedade está organizada, sobre a política, enfim, sobre um conjunto de coisas. É importante, sim, mas nós não estamos gratos pelo facto de ele ter aparecido, porque estamos aqui a falar de milhares e milhares de pessoas que estão a morrer e com certeza que não teríamos este tipo de discurso se algum familiar nosso ou algum amigo ou alguma pessoa muito próxima estivesse a passar por uma situação muito difícil, não é? Eu acho que aí nós ao produzir um vídeo desse ou ao partilhar um vídeo desse ou quer que seja, pensávamos duas vezes. Eu acho que isto é muito importante. Obviamente que nós quando olhamos para o nosso passado, e isto é um trabalho que é muito feito em psicoterapia, em psicologia, nós olhamos para um conjunto de acontecimentos que ocorreram que são negativos, que são verdadeiramente negativos e procuramos perceber de que modo é que eles nos ensinaram a lidar com a vida de forma diferente, a desenvolver um conjunto de competências, etc. Agora, não vamos estar gratos por determinadas coisas, não é? É verdade que as pessoas, por exemplo, podem aprender porque faleceu o pai ou a mãe numa determinada altura e no pós-falecimento conseguiram transformar a sua vida e fazer uma leitura de vida de uma forma completamente diferente. Isso significa que aquele acontecimento em parte gerou aqui uma grande oportunidade para as pessoas poderem refletir e mudar a sua vida, mas obviamente as pessoas não estão gratas por aquilo ter acontecido, não é? Preferiam que o pai ou a mãe estivesse presente. eu acho que neste capítulo também é importante nós fazemos isto. Ou seja, para clarificar, vamos aproveitar este momento e todos os momentos de grande dificuldade, grande fragilidade que nos colocam numa posição muito difícil para refletirmos seriamente, porque só com uma grande reflexão é que nós depois vamos conseguir passar para a ação e é isto que eu espero, é efetivamente que as pessoas consigam refletir neste período e que depois transformem a mudança de comportamento e não que não caia num saco roto, não é? Como se costuma dizer, isso de todo é desaconselhado. É sobretudo a este nível que eu acho que as pessoas devem pensar e eu acho que está aqui a ser lançado o grande desafio, sobretudo até este nível mais sociológico, não é? Que é uma das áreas que também sou apaixonada da sociologia, mas da forma como a sociedade vinha a encaminhar-se para uma sociedade muito individualista, muito individualizada com esta falta de espírito comunitário, E eu, naquilo que partilhei na segunda-feira na Psicologia para Todos foi precisamente a entreajuda, não é? Solidariedade e este espírito comunitário e é fundamental nós pensarmos sobre isto e começarmos também a ganhar esta qualidade e este sentimento de pertença, não é? Nós pertencermos à comunidade, pertencermos uns de outros e não estamos só preocupados nos benefícios que nós podemos ter ou no sucesso que nós podemos ter, mas também estamos muito preocupados com os outros. No momento em que estamos a viver, só para finalizar esta intervenção, no momento em que estamos a viver é não só estarmos preocupados com os portugueses, mas estarmos preocupados com todo o mundo, não é? Porque isto é uma situação que está a ocorrer a todo mundo e que isto também seja uma forma de nós pensarmos ou uma oportunidade para nós pensarmos não só neste problema, mas em todos os outros problemas que ocorrem nos outros continentes, nos outros países que levam também a milhares de pessoas morrerem, a passarem grandes dificuldades que nos tornam um pouco mais sensíveis para tudo isto. Tiago, agora recuando-me um pouco à situação que tu me falavas e bem, de... não é que seja um excesso de informação, mas a situação... eu sou um dos primeiros que em casa a defender que eu ouço notícias uma vez e acabou. Só para estar informado do que passou hoje. Porque nós sabemos que a televisão, não sei se felizmente ou infelizmente, eu trabalho também nessa área e há muitos anos, também às vezes bombardeia a palavra que eu encontro de informação e acho que isso, como tu acabaste de dizer há pouco, não ajuda num momento também como este. Estamos sempre ali virados na informação do Covid, do Covid, do Covid, acho que isso já tem um limite. Por isso, nós aqui por acaso optámos sempre por isso, ouvimos a informação uma vez ao dia e chega sobre informação, amanhã vimos o que é que se passou, o que é que mudou, o que é que melhorou, como é que as coisas estão. Em relação ao que tu estavas também a dizer a seguir e se me permitem que eu opine sobre isso, que não é esse o objetivo do meu programa, mas espero que isto sirva de lição para a humanidade, sinceramente, que sirva de lição para a humanidade e que não façam como muitas coisas depois disto tudo passar, se esqueçam pelo aquilo que a gente passou ou que está a passar, aliás, e que sirva mesmo de lição. Mais, eu sou daquela opinião, mais pelo relacionamento das pessoas, acho que tem que haver um relacionamento bem melhor, é a minha perspectiva, é a minha maneira de ver. Tiago, mas o programa é teu e vamos dar continuidade. Onde tens o teu consultório para quem não o sabe? Não percebi, João. Onde tens o teu consultório para quem não o sabe? Certo, o gabinete é em Águas Santas, Águas Santas Maia, fica na aplicação do Vida Dora da Maia, e por isso podem pesquisar o website psicologiarelection.com e conseguem encontrar lá dados, os contatos, etc., assim como também podem pesquisar tiago-sablon.pt e também conseguem não só ver o meu percurso e aquilo que eu vou fazendo, mas como também os contatos para poderem depois aceder ao gabinete. Sendo que, neste momento, como eu já disse inicialmente, as consultas presenciais estão suspensas, processos que estão ativos, aquelas que em que é possível passar para, porque efetivamente nem todas são possíveis, não é? Aquela em que é possível passar para o videochamada online, estamos a fazer, estou a fazer, há outras que não são e portanto o processo tem que estar suspenso nesta fase, mas para as novas pessoas, pessoas que possam reiniciar o processo agora, há essa possibilidade de fazermos por videochamada e por isso no website podem encontrar esses contactos. É um gabinete que eu criei e que foi-se transformando também ao longo do tempo, ou seja, procurando estar efetivamente mais próximo daquilo que são as necessidades das pessoas que nos procuram e com quem também, e que conto também com algumas pessoas que trabalham comigo, que colaboram também no gabinete. Já tivemos outras áreas, ligada à nutrição, à terapia da fala, atualmente, está só focado na questão da psicologia e naquilo que é uma das minhas áreas também de eleição, que é a terapia de casal e a terapia familiar. Por isso, é esse o local. Eu aproveito para dizer lá para casa que se tiverem alguma questão para colocar, por favor, não deixem de colocar ao Tiago, o Tiago está aqui para responder. Tiago, já me respondeste à minha segunda questão, que era de que estás a fazer neste momento o serviço online, que estás a dar as tuas consultas, chamemos, em online. E eu perguntava, força por sua desculpa. Antes de comentar a próxima questão, é um serviço que já existe há muito tempo, ok? Agora o que acontece é que, como as consultas presenciais não podem ser dadas, acaba por se fazer exclusivamente através de videochamada. Quais os conselhos fundamentais que tu davas neste momento para quem está em casa para facilitar passar este tempo? O que, forçosamente em casa? Sim. Essa é uma questão muitas vezes colocada, não é? As pessoas saberem o que fazer, não é? Com este tempo todo e como é que conseguem gerir todas as dificuldades que vão surgindo. Estamos a falar de casos muito diferentes, há pessoas que vivem sozinhas, há pessoas que estão com filhos, há pessoas sem filhos, há pessoas que vivem há uns climas, enfim, de maior tensão. Por isso, uma das coisas é aquilo que nós já falamos e criar aqui rotinas. É fundamental criar aqui um plano, conseguirem organizar bem o seu dia-a-dia, porque se as coisas ficarem no vazio, a sensação de vazio é muito maior. se as pessoas procurarem calendarizar o seu dia e a sua semana em que eu vou acordar uma determinadas horas e vou vestido na mesma roupa que se vestia habitualmente, ou não, não tem propriamente vestido, ou não tem fato que a qualquer coisa de género, mas que se sintam confortáveis e que sintam que de certa forma não há aqui uma perda assim radical das suas rotinas e depois procurar incluir aqui alguma diversidade também, se tiverem filhos, não é obviamente incluir aqui muita brincadeira, brincadeira, brincarem com eles e também incutirem rotinas neles em termos de estudos, não é? dependendo das idades em que eles estão, mas também consigo próprios aquilo que são as dinâmicas do casal, aquilo que é as próprias tarefas individuais, não só em termos profissionais, mas porque não também aproveitarem este tempo que têm agora para poderem tirar aquele projeto que estava guardado na gaveta e pô-lo andar, não é? Seja a escrita de um livro ou começar até uma componente mais artística como pintar, desenhar, o que é que seja, enfim, as pessoas têm sempre muitas coisas que querem fazer, mas que durante a fase normal de fim de trabalho queixam-se sempre que não têm tempo para poder fazer essas coisas, por isso, se agora conseguem ter mais tempo, então há que aproveitar esse tempo para trazer aqui essas novas atividades para a sua vida e esses novos projetos que nós precisamos de continuar, esta é uma mensagem importante, a ter objetivos, objetivos a curto prazo, objetivos a médio prazo e objetivos a longo prazo, porque isso é o que nos vai fazer também estar ainda conectados a este mundo, ter esperança que as coisas vão mudar e nesse sentido vamos estar determinados, comprometidos com as tarefas que temos para fazer para depois atingirmos os objetivos, os sonhos que temos, portanto, este é um aspecto muito importante, tem de facto a ver com as rotinas e trazer aqui alguma criatividade, como eu falei num dos programas da Psicologia.pt desta semana, é de facto esta oportunidade de olharem para si próprios e conseguirem trazer aqui uma grande criatividade, fazerem coisas novas, coisas diferentes, porque isto também vai dar um sentido de competência muito grande às pessoas e eu acho que é essencial as pessoas começarem a pensar nisso, portanto, rotinas a uma palavra-chave, pois há aqui um outro aspecto muito importante, que tem a ver com a gestão emocional, porque as pessoas nesta fase estão a viver ansiosas, com medo, irritadas, frustradas, se calhar com alguma raiva, com sentido de injustiça, com sentido de culpa, enfim, há aqui muitas emoções e muitos sentimentos a serem vivenciados, e é fundamental nós conseguimos perceber realmente qual é o que é que nós estamos a sentir naquele momento, porquê é que nós estamos a sentir aquilo e de que forma é que eu, até por exemplo, já no passado tenha sido capaz de conseguir lidar com este tipo de sentimentos ou de emoções, então, resgatar no fundo essas competências, ou então se não fui, tenho aqui uma oportunidade de conseguir fazer de uma forma diferente, não é? E aqui aproveito para dizer que também devem aproveitar quando não conseguem sozinhos gerir as suas emoções, ou todos os sentimentos que vão tendo nesta fase, ou iniciarem um processo com um psicólogo para conseguirem melhorar, ou então, se for uma coisa enfim mais pontual, poderão aproveitar aquilo que é o apoio psicológico, que é, suponho que já tenha iniciado no SNS 24 o apoio psicológico, com 200 psicólogos que estão no ativo a dar esse apoio, que não é consulta psicológica, é apoio psicológico, e também felizmente as câmaras, as juntas de freguesia, etc., também têm criado muitas linhas de apoio psicológico, inclusivamente a junta de freguesia de Alfena pediu-me para poder fazer parte desse projeto e dar apoio psicológico às pessoas e também tenho feito isso e por isso as pessoas podem se agarrar a isso também, não estarmos sozinhos, não é? Eu ia te falar precisamente nisso também, na situação do trabalho que estás a fazer com a junta de freguesia de Alfena, mas antes disso eu vou tentar aqui lançar um desafio lá para casa. Aquelas pessoas que hoje dizem-se o que quiserem e o que quiserem, digam-me para... deixem-nos mensagem de uma coisa que nunca fizeram, que sempre quiseram fazer e hoje, fruto desta pausa, têm feito, como por exemplo o Tiago dizia muito bem, ler, pintar, o que seja. Digam-nos só, simplesmente, durante este programa, o que é que passaram a fazer e como está a fazer bem e estão a gostar e a matar saudades, que acredito que muitos deles já tinham feito lá atrás e nunca mais pegar. contem-nos um pouquinho dessas histórias. Nós gostávamos de, se quiserem nos compartilhar, compartilhar connosco, agradecemos. Tiago, íamos então à situação do serviço que estás a fazer na junta de freguesia de Alfena. Fala-me um pouco desse mesmo serviço. Sim. As pessoas que necessitarem, se tiverem com dificuldades nesta fase em conseguir superar os desafios, em conseguir filtrar a informação, em conseguir perceber no fundo como é que eu vou lidar com o dia-a-dia e como é que vai ser o dia de amanhã, podem ligar para o... Não sei se posso dizer os contactos, posso dizer... Podes, nós depois passamos, mas podes, claro que sim. Pronto, podem ligar para o 91083 0806, que é o meu contacto profissional, podem ligar para mim, apesar de existir um horário definido que é às segundas, às quartas e às sextas, do meio-dia a uma, podem sempre ligar noutros horários, mandar uma mensagem ou até ligar para dentro daquilo que é minha disponibilidade que podemos combinar, porque as pessoas podem não conseguir noutros horários e então podemos combinar o outro horário que já aconteceu isso, as pessoas ligarem, dizer que não conseguiam naquele horário e então a falar noutro momento, para poder ajudá-las, portanto, obviamente que é uma intervenção que mais uma vez é importante reforçar isto não é uma consulta psicológica, não é um processo mais complexo, é efetivamente uma oportunidade para eu poder sensibilizar as pessoas, poder apoiá-las, poder ajudá-las nesta fase, no sentido de fazer com que elas consigam lidar melhor com esta situação. As pessoas sejam jovens, adultos, pessoas mais idosas, estejam a viver sozinhos, ou em família, é claro que estamos limitados àquilo que é, digamos as minhas competências em termos de psicólogo, mas também se sair e ouvir que é necessário reencaminhar para outro profissional, também direi às pessoas e por isso não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham receio de ligar, estejam perfeitamente à vontade, eu estou aqui para vos ajudar naquilo que puder e 15, 20 minutos de conversa em torno daquilo que são as inquietações que as pessoas vão sentindo e como conseguem superar, pode ser o suficiente para as pessoas diminuírem bastante os seus níveis de ansiedade e perderem muito dos medos que também acabam por ter nesta fase, não é? Por isso é uma linha que devem usar. Tiago, agora falaste de uma situação que eu também gostava de ter que colocar. Ainda existe muito receio de procurar um psicólogo hoje em dia, nos dias de hoje? Bem, as coisas estão muito diferentes. Eu ainda vou escutando de algumas pessoas vou verificando que têm muita resistência porque ainda continua a haver aquela ideia e perdi-te usar esta expressão de que salvei ao psicólogo que está maluco, quem é maluco, que se deixarem que são expressões de tudo. Mas cada vez mais isto já não acontece. Já há aqui uma grande, grande abertura das pessoas para levarem os seus filhos ao psicólogo para irem eles próprios ou as próprias ao psicólogo para encaminhar para outra pessoa ou aconselhar a outra pessoa para ir ao psicólogo. Mas claro, ainda existem algumas pessoas que resistem bastante. Também muito fruto disto que é. A saúde mental é de facto um parente pobre em Portugal e há uma certa desvalorização muitas vezes. Como eu costumo dizer, quando nós temos dores de dentes nós não hesitamos em ir ao dentista, não é? Mas quando nós estamos profundamente tristes ou quando nós estamos com uma grande ansiedade, etc., nós aí já resistimos porque as mensagens também nos vão sendo passadas é, ah, o tempo resolve tudo, não é? Ou, isso é uma questão de vontade ou o que quer que seja. E depois as pessoas acabam por olhar para si próprias como mais frágeis do que os outros e por isso, então eu vou ser capaz e se calhar vou conseguir dar a volta e depois não são e depois sentem-se culpadas por não ser e entram aqui numa situação bastante complicada. Por isso esta é uma mensagem importante de passar. Já não se sente tanto isso mas ainda se sente e eu acho que as pessoas devem procurar desmontar isso, desconstruir isso e não terem de facto receio de ir a um psicólogo. É verdade que também existe depois aqui uma outra coisa, João, que não é fácil uma pessoa chegar à beira de um profissional que é um desconhecido, não é? E começar a partilhar a sua vida e principalmente quando nós estamos a falar do trabalho que é feito em psicologia as pessoas partilham coisas muito íntimas muito privadas as coisas que mais ouçam eu nunca partilhei isto com ninguém, não é? E estou aqui a partilhar consigo e por isso é preciso também um acto de coragem, não é? E as pessoas poderem avançar para um psicólogo e terem alguma confiança. É por isso que é importante e esta é muito a minha prática para as pessoas no fundo antes de ter comigo já me conhecerem eu publico textos eu estou em palestras eu partilho estou agora aqui a falar eu partilho, partilho, partilho partilho para as pessoas conhecerem o meu trabalho para as pessoas me conhecerem e nesse sentido também isso vai gerar alguma confiança, não é? E eu acho que também é um pouco a função dos psicólogos é também poderem partilhar muito daquilo que sabem em termos de conhecimento e experiência porque isto vai gerar uma maior proximidade às pessoas e se gera maior proximidade e se faz com que as pessoas nos procurem mais então isso é ótimo já estamos aqui a ultrapassar uma barreira ou a quebrar uma barreira e a fazer com que aqueles receios típicos de não ir ao psicólogo não é que a dificuldade de ir ao psicólogo deixem de existir e nesse sentido as pessoas acabam de procurar porque claramente podem beneficiar com a ida ao psicólogo e conseguirem melhorar a sua vida no pouco que seja pequenas melhorias podem ser extremamente significativas para a vida das pessoas e é sobre isso que nós acabamos por trabalhar Peço desculpa estou aqui a tentar fazer uma situação que vou passá-la agora um momento eu neste momento vou passar Tiago vais deixar de estar em imagem tu e eu que vou passar precisamente os teus contatos quem estiver em casa pode ver isto tem aqui os contatos do apoio psicológico gratuito da Junta Freguesia da Alfenna como o Tiago acabou de dizer há pouco segunda quarta e sexta entre as 12 e as 13 via Skype Tiago Sabalão PsicoLine é isto certo o número telemóvel 910 830 806 podem ver está fixado nos vossos ecrãs o Tiago numa parceria com a Junta de Freguesia da Alfenna está ao vosso serviço não deixem de contatar ele está aqui para vos ajudar numa situação tão difícil e tão complicada como vem sendo esta Tiago agora nós perguntava uma coisa já me falaste de muitas situações mas eu queria ir buscar um detalhe para quem nos está a ouvir lá em casa que é nós temos hoje acordámos bem dispostos amanhã podemos não acordar temos diferenças às vezes de humor de boa disposição e fruto desta situação ainda pode os picos serem mais alterados haver mais alterações fruto disto tudo porque nem toda a gente uns reagem melhor outros reagem pior outros enfrentam melhor outros menos menos bem eu já me disseste algumas algumas ideias e algumas situações eu vou virar-me para uma situação não estou a dizer que é única há outras situações bem piores mas eu vou falar de um detalhe um pormenor uma grávida que hoje em dia já está sensível está prestes a dar à luz ou sei o que a sensibilidade dessa pessoa normalmente está mais baixa nestes momentos que conselhos dás a uma pessoa pronto não só para ela número um mas também depois para o companheiro e tudo isso que está ao seu lado certo? Sim sim isso é de facto é uma pergunta interessante e atualmente eu até tenho um caso bem próximo de um amigo que foi pai recentemente nestas condições não é no hospital São João infelizmente as coisas correndo tudo bem e estão bem e aqui um fator extra de ansiedade de receio de medo por parte dos pais que vivem particularmente nesta nesta situação por isso o conselho que eu dou assim globalmente teria dois conselhos não é um deles tem a ver com a confiança nos profissionais que estão a acompanhar com os médicos que estão a acompanhar porque felizmente temos excelentes profissionais que acompanham o casal grávido como eu costumo dizer e nesse sentido há que manter essa confiança porque eles darão as melhores dicas e terão os maiores cuidados para que tudo corra bem depois tem de haver aqui também um suporte se quer até diria três por outro lado deve haver aqui um suporte familiar e um suporte social muito forte nesta fase onde obviamente o que eu gostar menos contato físico com as pessoas mas podem e devem ativar os contatos e manter os contatos através do fenêmen que a chamada do quer que seja para ir interagindo com uns e com outros irem-se apoiando enquanto casal é fundamental poderem também apoiar-se um outro não é mais do que nunca como se costuma dizer não é e poderem apoiar-se um outro a ser de facto aqui um pilar bastante forte da vida de um e do outro e um apoio partilharem isto é das coisas que mais fácil em consulta é e e e que faça uma dificuldade que eu vejo na maior parte das pessoas casais etc que é esta dificuldade em poderem partilhar aquilo que sentem porque por uma simples razão é que quando nós partilhamos aquilo que sentimos de certa forma é sentimos que estamos a ficar numa posição vulnerável não é após aquela ideia que nós somos os homens ou super mulheres e não podemos para a nossa parte fraca não é e quando nós dizemos que estamos a sentir medo ou a sentir ansiedade ou o que é que seja acabamos por ficar um pouco mais desconfortáveis e eu trabalho muito isso em consulta e acho que é importante as pessoas irem com essas barreiras porque os ganhos são claramente positivos e significativos na vida das pessoas é giríssimo ver esse crescimento esse desenvolvimento em processo e as pessoas a verem os ganhos que têm ao serem sinceros um com o outro a partilharem o que sentem e ao receberem o devido apoio da outra parte obviamente não serem julgados por aquilo que estão a dizer nem o outro usar aquilo que está a ser dito como trunfo para depois numa outra altura não é deitar abaixo a pessoa ou o que é que seja é por isso que nós temos dificuldades quando nós sentimos que as pessoas nos vão julgar ou vão usar essa vulnerabilidade chamamos assim é contra nós nós acabamos por depois não passar essa informação para os outros é por isso que há aqui um pilar base que é confiança precisamos de confiar e de construir relações de confiança e nesse sentido é fundamental os casais aqui confiarem um no outro e conseguirem partilhar muito aquilo que estão a sentir não vivam sozinhos aquilo que estão a sentir isto é para toda a gente mas estamos aqui falando nos casais agrávidos ou que são pais recentemente e não viverem sozinhos isto se tiverem dificuldades obviamente também existe o acompanhamento psicológico há uma consulta que tenho no meu gabinete que é a consulta psicológica pré-natal que é os casais que estão agrávidos poderem ter esse acompanhamento esse suporte emocional esse suporte psicológico que depois para além disso também acaba por existir e é também muito muito giro depois ao acompanhar casais que estão que estão grávidos não é e depois o filho nasce e mesmo pequeno às vezes leva um filho à consulta está ali a dormir às vezes acorda e também foi é giríssimo e é um suporte essencial porque há muitas dúvidas que as pessoas têm e por mais manuais que existam por mais dicas universais ou receitas universais que existam há sempre especificidades que nós temos de estar atentos por isso é que temos de ter sempre muito cuidado quando passamos algumas dicas quando aliás temos de ter cuidado neste sentido que as dicas podem ser passadas e são úteis mas podem não ser úteis para algumas pessoas nós temos de perceber se aquela dica encaixa na minha vida na minha forma de ser na minha família ou quer que seja ou não é por isso que os processos de psicologia digamos são mais eficazes do que um livro ou uma receita universal quer que seja porque vão à especificidade da relação à especificidade da pessoa e àquilo que são os medos reais as necessidades que as pessoas têm as dificuldades as dúvidas enfim porque muitas vezes tem a ver com dúvidas tem a ver com grandes dificuldades ou grandes problemas instalados tem a ver com dúvidas e aí já o psicólogo age muito como numa forma mais psicoeducativa não é a tranquilizá-los e a dar-lhe uma informação credível pertinente e útil para eles conseguirem lidar melhor com as situações por isso é isso ou seja é ativar todos os recursos que possam existir nós não vivemos sozinhos nós não estamos numa ilha e é esta grande reflexão que nós também temos que ter com este período e procurarmos de uma vez por todas não termos medo de falar com um amigo de falar com um familiar de falar com um psicólogo de falar com quem quer que seja para que podamos partilhar aquilo que estamos a sentir e para que irmos buscar algumas respostas também naquelas pessoas ou até na leitura de um livro às vezes às vezes até um livro muito desinteressante como eu digo às vezes em palestras eu posso ler um livro com 200 páginas e depois eu chego ao fim do livro e só há uma frase que me ficou mas essa frase pode ser suficientemente impactante para a minha vida e transformar consideravelmente a minha vida de uma forma positiva por isso não nos deixemos de ler e de falar com pessoas que até sejam muito diferentes de nós que isto também eu acho que é outra reflexão que deve ser feita nós às vezes estamos muito à procura que as pessoas sejam iguais a nós e até dentro das relações quase a importe o outro seja igual a nós ou seja de uma determinada forma que nós idealizamos e estamos muito pouco abertos à diferença e à forma diferente das pessoas serem e se nós tivermos essa abertura e no nosso leque de amigos não termos só as pessoas que vão exatamente ao encontro daquilo que nós esperamos mas termos pessoas muito diferentes nós vamos enriquecer muito com isso e se calhar vamos encontrar muitas respostas para a nossa vida para superarmos os desafios que nos vão ser lançados a toda hora que vão ser lançados Tiago sei que também escreves tens uns livros não sei se consegues nos apresentar esses mesmos livros se tens contigo neste momento tenho por acaso tenho força gostava que tu mencionasses esses livros lá para casa para quem quiser comprar e adquirí-los e ler acho muito bom força pronto eu tenho um primeiro livro acho que conseguem ver assim conseguimos sim que é o sentimento de pertença este foi um livro lançado em 2015 mas este aqui já é segunda edição é uma edição revista e aumentada no ano passado em 2019 eu introduzi novos textos criei novos textos a polícia aumentada mas também convidei outras pessoas convidei sobretudo psicólogos e psicólogas mas também uma assistente social que é assistente social até da junta de freguesia da alfiana vera matos e outros psicólogos como a Vera Santos a Catarina Meirelles a Sara Freitas o Simão o Simão Mata e por isso convidei para poderem também participar neste livro o sentimento de pertença tem vários pequeninos textos eu posso abrir aqui só para terem assim uma ideia tem ilustrações da Joana Mota portanto tem assim pequeninos textos é de fácil leitura não têm de ler de fia pavio como se costuma dizer podem ir à página 43 e depois vão à página 55 enfim vão ao índice vêm no título e aquilo que acharem mais interessante vão lendo eu às vezes partilho isto também nas informações etc tem uma pessoa que ainda acompanho que ela me diz assim eu tenho um livro sempre ao lado na minha mozinha de cabeceira e há um dia que eu digo ok, eu vou abrir o livro numa determinada página e ver que mensagem é que tem para mim e encaixa sempre e tem sempre encaixado com uma mensagem útil para a vida dela e é um livro que fala sobre relações relações interpessoais relações amorosas não só de casais mas entre pais e filhos e num sentido muito mais global do amor nas relações alguns textos que impõem digamos alguma reflexão em torno de várias questões é de facto um livro muito adequado para esta fase que estamos a viver e pode ser muito útil muitas das reflexões que aqui acabam por estar este livro foi lançado porque eu tinha um bloco que se chamava Sentimento de Pertensa que decidi criar depois da minha tese de mestrado que tinha a ver com Tiago acho que perdemos a tua comunicação não sei eu dá-me só um segundo eu acho que perdi acho que já está tudo normal já está? ok já está perdeu foi por um momento ótimo força estava eu a dizer que o Sentimento de Pertensa surgiu porque eu tinha um blog chamado Sentimento de Pertensa e depois as pessoas começaram a desafiar-me para eu transformar os textos de dia nesse blog e passar para o livro e foi daí que surgiu o livro sendo que já era uma intenção minha de escrever livros e de partilhar porque uma das formas prediletas que eu tenho de partilhar é de facto através da escrita e com uma escrita muito versátil às vezes de uma forma mais crítica às vezes de uma forma mais artística como eu costumo dizer e acaba por ser um livro interessante para as pessoas poderem ter nesta altura um outro livro antes de avançar para o próximo livro eu vou fazer um interregno por causa de uma situação que tu falaste em relação a esse livro como é que já falámos muito no geral certo agora falam um pouco de e eles quando eu digo eles os nossos filhos as nossas crianças como é que está a ser na cabeça deles este momento como é que nós pais devemos agir que dicas é que tu davas certo quer dizer as crianças depende muito de cada criança de cada família da forma como se consiga organizar há crianças que conseguem adaptar Tiago estamos a falar já de uma idade não estamos a falar crianças já mais crescidinhas chamemos assim ok adolescentes se calhar sim exato mais por aí ok quer dizer a adolescência é uma fase é uma fase difícil não é e por isso ter os filhos em casa ter filhos adolescentes em casa é uma tarefa para guerreiros não é para guerreiras mas eles também conseguem há que dar aqui alguma autonomia quando falamos adolescentes há que dar aqui alguma autonomia a eles também para eles poderem conseguir organizar o seu tempo é uma oportunidade de eles também conseguirem talvez serem mais autodisciplinados e conseguirem fazer aqui um bom planeamento das tarefas que têm não estarem só agarrados ao telemóvel mas também poderem aqui também cultivar outras coisas que até então não tinham procurado cultivar agora é importante e os adolescentes que gostam de estar uns com os outros em grupo e com os seus colegas poderem aproveitar as tecnologias aí sim para poder estar em contato com os outros não é e poderem reunir-se falarem uns com os outros com alguma frequência é uma forma deles conseguirem interagir através dos jogos de computador que eles também já partilham-se com os outros também têm essa forma ao mesmo tempo os pais devem procurar ser orientadores não é por estarem adolescentes os pais não têm aqui uma função as suas funções parentais não ficam de parte não é? e por isso tem ainda mesmo este lado mais orientador mesmo em termos as próprias rotinas que devem ser criadas com eles e por que não aqui voltar a ter um conjunto de atividades em família de jogos de cartas de jogos de tabuleiros ou quer que seja para poder estar junto com eles e por que não também os pais poderem envolver-se mais e conseguirem perceber mais quais são os gostos dos seus filhos adolescentes não é? o que é que eles gostam de ver o que é que eles gostam de fazer deixa-me tentar compreender um bocadinho o mundo deles mais do que dizer isso não é para mim isso não me interessa é procurar mesmo envolver-se e perceber o que é que eles gostam mesmo que não vá ao encontro daquilo que são os nossos gostos é importante nós entrarmos no mundo deles e perceber quais são os gostos deles por isso este é um desafio para os pais que estão com filhos adolescentes acaba por ser esse não é? poderem conhecer melhor os seus filhos e as suas filhas com as crianças a situação já é diferente não é? são muito mais dependentes dos pais agora as crianças precisam precisam de fazer também aqui atividade física não é? de correrem na casa de poderem fazer atividade em família não é? conjunta de poderem brincar muito brincar porque também através da brincadeira vai-se ganhar aqui bons pais que estão muito formatados com o trabalho 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 e que depois levam isto para os filhos e para os mais pequeninos a dizer ai mas tu para depois teres trabalho e teres oportunidade e teres isto e aquilo tu tens que estudar isto tu tens que fazer isto tens que fazer aquilo mas esquecem-se de dar este espaço para as crianças que é a brincadeira basta olharem para si próprios e verem como é que eram enquanto crianças e o quanto foram felizes com isso e o quanto cresceram com isso não é? a jogar futebol na rua a jogar overland a brincar com os amigos o que quer que seja foi a partir daí que conseguiram desenvolver-se bem por isso porque é que vamos estar aqui a não permitir que as crianças tenham nesses espaços e a fazer com que elas estejam só focadas naquilo que são responsabilidade compromisso que o trabalho é que também faço um apelo aos professores não é que é também para não exagerar um trabalho de casa que enviam para os filhos e que os pais depois têm que estar também atentos a isto e se estiverem os dois em teletrabalho por exemplo as dificuldades que acaba por ser não é? por dar esta resposta mas há que tirar toda esta formalidade formalidade é importante sim tirar estes hábitos estas rotinas nas crianças mas também é fundamental dar as aqui à informalidade e dar este espaço à brincadeira portanto recuperemos esta brincadeira e que os adultos também no fundo aprendam a brincar que soltem a criança que está dentro de si próprios e que reaprendam a brincar porque se calhar andam muito tempo sisudos e mesmo que estamos a passar esta fase difícil e é natural que estejamos a viver emoções de sentimentos mais positivos negativos no nosso dia a dia mas também temos de viver momentos positivos e ao termos crianças em casa temos essa oportunidade de poder vivenciar esses momentos positivos e aprender com eles a brincar eu aprendo muito com o meu filho a brincar ele quer ensinar-me a brincar em algumas brincadeiras que ele gosta de criar e por isso eu tenho que nesse momento ser um aprendiz e não ser um mestre portanto devemos mudar aqui os papéis às vezes somos mestres enquanto pais orientadores mas também somos aprendizes e eu acho que nós temos muito a aprender com as crianças com os adolescentes com todas estas pessoas e às vezes os pais caem nesse erro que é não, eu já não estou em posição de aprender com os meus filhos quer dizer, eu tenho muito mais de experiência do que eles sou o que lhes vão ensinar a ponto final mas não, nós temos tanto a aprender com as crianças ensinamos coisas tão giras tão bonitas para a nossa vida portanto tínhamos essa abertura Tiago, eu interrompi-te nos livros vamos para o segundo livro força Sim, o segundo livro é Quando o Amor Chega foi um livro lançado no ano passado em 2019 e é um livro que está dividido em duas partes em termos de formato é muito semelhante ao adotado no sentimento de pertença ou seja, pequenos textos para as pessoas irem lendo porque eu acho que acaba por ser mais eficaz nesta fase da vida em que as pessoas enfim, não tenham sequer tanto tempo tanta disponibilidade para ler um livro de fio a pavio e poderem ir vendo assim estes pequenos textos a primeira parte está focada nos casais sobretudo são 25 partilhas estão ali sobre os casais e a segunda parte eu inicialmente ia só fazer de acordo com esta primeira parte um livro só dedicado aos casais mas depois é mais forte do que eu e eu gosto muito de levar o amor para as outras relações pegando um bocadinho na expressão do Eduardo Sá não é que todas as crianças são nossos filhos ou todas as pessoas no fundo merecem o nosso amor e é por isso que a segunda parte está dedicada à parentalidade ao amor próprio à forma como nós nos relacionamos uns com os outros em contexto profissional com um conjunto de preconceitos que também acabam por existir e desconstruí-los etc isso também acaba por ficar verdade vou fazer só um pequeno na parte já que pequeno estótico de preconceitos e poder dizer que também é fundamental nesta fase nós estamos muito atentos a isso aos preconceitos e à discriminação que pode ser criada para com os mais velhos para com as pessoas que acabam por infectar outras etc não vamos aqui criar inimizados com estas pessoas ou com pessoas de nacionalidades diferentes ou de origem ou que são os chineses ou que são os italianos ou que são os espanhóis não nós somos todos uma família e temos que estar todos unidos e nós podíamos estar na posição de qualquer um e nós queríamos ser acolhidos e portanto nesse sentido há que não haver esse preconceito e esse desrespeito para com as pessoas isso é fundamental e por isso quando o amor chega é um livro que fala eu gosto muito de falar sobre Tiago perdi outra vez até o ódio não te estamos a ouvir não sei o que se passa perdi momentaneamente o teu áudio eu vou fazer o seguinte eu vou te tirar no ar peço-te só um segundo e vou restabelecer a ligação damos só um segundo que já vamos resolver isso foi momentâneo mas ok já não estás no ar eu vou restabelecer a ligação novamente com o Tiago e vamos ver se ora bem Tiago agora já estás vou-te só colocar já cá temos Tiago força Tiago já estou? sim perdemos por momentâneo o teu áudio força ok pronto estava a falar do livro quando o amor chega não é que tem uma segunda parte a primeira parte centrada nos casais e uma segunda parte centrada noutros tipos de relacionamentos os textos que estão aqui alguns foram criados digamos só para o livro outros foram já voltas a perder o teu áudio não sei o que se passa contigo é que eu estou te lembrando bem voltei a perder o teu áudio momentaneamente deixa ver se volta ao normal só um segundo só um segundo agora bem Tiago estás-me a ouvir não eu não consigo te ouvir peraí problema de comunicação novamente peço imensa desculpa a todos que estão em casa é só restabelecer a ligação novamente com o Tiago isto são situações que ninguém está livre de acontecer estamos a tentar estabelecer a ligação de novo com o Tiago a ver se eu penso que eu acho que sim que já estamos de novo Tiago que estás no ar outra vez eu vou pedir até que sejas breve porque nós também já estamos a esticar o programa já falei já falei o suficiente sobre o Quando o Amor Chega sobre o outro livro João sim 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 isso sim agora eu queria uma despedida tua para lá para casa e uma ou duas dicas sim ok pronto eu quero então agradecer mais uma vez não é a oportunidade poder estar aqui a falar a falar contigo a falar com as pessoas que estão também a ver o programa e por isso por um lado eu quero reforçar aqui esta oportunidade que as pessoas têm de recorrer ao apoio psicológico junto da sua junta de freguesia da sua Câmara Municipal através do SNS 24 com o apoio psicológico de uma forma mais formalizada avançando para uma consulta psicológica para efetivamente não viverem isto sozinhos e sozinhas e poderem recorrer porque o importante é saírem bem de tudo isto viverem o seu dia-a-dia com a melhor qualidade possível o maior bem-estar possível e a sua saúde mental aqui preservada mas também no que vem depois disto não é e as pessoas puderem aqui ter essa oportunidade de mudança e de sentir a minha consciência própria esta é uma primeira mensagem que deixo para as pessoas depois uma segunda mensagem em que o que posso deixar ae tem a ver com ae esta foi o que devem dar um com os outros ae e poderem estar ligados ae emocionalmente efetivamente uns aos outros ae contactarem os seus familiares com alguma frequência contactarem os amigos ae poder inteira as reuniões de grupo não é agora com as tecnologias as novas tecnologias é possível isso acontecer e por isso estarem em permanente contacto não se isolarem não estarem a viver isto sozinhas porque há um suporte que é o suporte profissional sim que pode ajudar mas existe um suporte de mais fácil acesso digamos assim que é o suporte familiar e o suporte social ao qual as pessoas devem devem se agarrar e depois todas as outras dicas que nós fomos dando aqui da questão de o filtrar é muito bem a informação uma ou duas vezes será suficiente para poder aceder às informações que são importantes para si e conseguirem criar rotinas planearem no seu dia a dia sozinhos em família conseguirem o melhor há algumas dicas que eu também vou partilhando no site psicologiarelection.com tem mesmo um separador próprio que é o covid-19 info e tem lá acesso por um lado ao material de ordem dos psicólogos portugueses e por outro lado também acesso gratuito também ao material que vou produzindo no âmbito do gabinete da psicologiarelection.com e as pessoas também podem ir recolhendo e qualquer questão qualquer dúvida também podem enviar no e-mail ou quer que seja que eu estou aqui para também poder ajudar nesta fase Tiago vamos continuar nós canal regional de Valongo a receber as tuas dicas de segunda quinta-feira sim sim vamos continuar e é importante que as pessoas também coloquem questões e lancem desafios e temáticas para não se partir só de mim mas também eu poder corresponder aqui um pouco às expectativas das pessoas e às necessidades das pessoas e eu quero aproveitar não saias daí e que eu vou de novo colocar os contatos que da Junta Freguesia de Adolfena em que tu estás a fazer apoio psicológico nesse quem estiver em casa está agora precisamente no ar os horários em que o Tiago está a dar o apoio possível e completamente gratuito sem qualquer custo por isso por favor não deixem de procurar de contatar o Tiago e também sim como o Tiago dizia e bem nas nossas dicas de segunda a quinta aqui no canal regional de Valongo não deixem também de colocar desafios ao Tiago e para ele poder responder as vossas questões as vossas dúvidas e esse é o nosso objetivo nós estamos aqui é para gestar para colaborar dentro dos possíveis dentro de uma situação tão complicada como é esta que estamos a atravessar Tiago da minha parte é tudo agradeço-te muito por teres aceito este convite e o convite também do canal em passar dicas de segunda a quinta aqui é mais um serviço que nós estamos a fazer em conjunto e acho que em conjunto podemos também ajudar muito mais pessoas e chegar a mensagem mais longe e esse é o objetivo e agradeço-te em meu nome e em nome do canal essa tua disponibilidade e vamos nos vendo por aí sim obrigado também João parabéns e continuação de um trabalho para ti espero que vermos-nos muito em breve nas ruas do nosso concelho ou onde seja que é bom sinal sinal que tudo isto já passou sem dúvidas um grande abraço e tudo bom aí para casa também sim obrigado igualmente um abraço a todos adeus vá logo em casa no momento em que estar em casa é um dever vamos ter entrevistas interativas com os dentes do concelho assista faça perguntas ao convidado e dê a sua opinião vamos interagir mais vamos partilhar mais vamos dar mais informação e portanto se puder fique em casa o concelho do canal regional de Valongo e aí o